de Stevens. Bom, vale pontuar algumas informações sobre o aluno Wendel Brandão. É um aluno concluinte da EMUFPA e ele foi vencedor em 2016 do concurso Jovem Solista do Festival Iliasar de Carvalho tanto na modalidade estadual no Ceará quanto modalidade nacional do concurso Jovem Solistas. Também participou em 2017 do concurso PAS Mundial e foi segundo colocado no Pará e vale pontuar também que foi solista com a Orquestra Sinfônica de Fortaleza na oportunidade em que venceu o Festival Iliasar de Carvalho. Então temos aqui um grande músico que vai fazer a abertura desta noite tão importante para a Universidade Federal do Pará, para a cidade de Belém para todos nós. com vocês Wendel Brandão. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigada.